A China não é traficante Ouça o que eu tô lhe dizendo Não vou me plantar A China não é traficante 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 Ouça o que eu tô lhe dizendo Quando a China não roube o lance De volta em 1993 Ouça o que eu tô lhe dizendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto